Salve galera, Douglas Panetinaré com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer uma informação super importante, cara, exclusivaça, mano Você só vai encontrar aqui, beleza? Vou mandar um grande salve aqui para quem me passou essa informação Que foi o 857, beleza? Ele me chamou lá no WhatsApp e me explicou um pouquinho aí sobre o que vai estar vindo, tá? Me mandou as imagens que vou estar colocando aí para vocês Infelizmente, tá galera? Vou estar meio que censurando aí, deixando a imagem um pouco empassada Propositalmente mesmo, porque é uma informação confidencial Ainda não se sabe aí quando que vai vir para o jogo, tá? Provavelmente na próxima atualização Eu estou trazendo para vocês aqui de uma forma completamente exclusiva E para evitar o strike da própria Kephir Eu decidi trazer a informação para vocês já irem se preparando, tá? Para o que está por vir E informar aí, né mano? Meio que deixar a imagem assim para vocês já terem um gostinho do que está vindo Aqui de fundo a gente está vendo uma moto modelo punk, tá? Modelo raro e este item aqui a gente vai adquirir ele nos prêmios da Amazon Prime Isso mesmo, vai voltar lá os prêmios da Amazon Prime Já tem vídeos no canal aqui ensinando como é que faz para você poder estar cadastrando E está ganhando aí essas premiações, né? Para ganhar essas premiações, eu vou deixar um print Esse daí eu vou estar mostrando como é que está, tá? Dos meus outros vídeos lá, como que funciona a premiação aqui da Amazon Prime, tá? São uma caixa ali de membro Você precisa ser membro lá da Amazon Prime, né? Assinar a Amazon Geralmente eu acho que é R$9,90 por mês, né? É bem baratinho, tá galera? Para você poder estar assinando Esse daí tem um esquema também de você é tipo Cadastro lá por um mês Pega o prêmio por mês Depois cancela, ativa de novo Porque dá para você usar um durante o mês gratuito E depois cancelar, né? Você faz esse procedimento aí que tem gente que faz, né? Mas é uma outra coisa aí que dá para a gente estar utilizando aí, certo? E essas premiações, pode ver que tem dias ali Aqui nesse print aqui, ó Pacote de operações especiais Está vindo ali, vem tampinhas Vem cachorro de elite, tá? Neste daqui em especial A gente está vendo ali que vai ter novas premiações Motos Eu vou falar aqui agora um pouco sobre isso, tá? E como que você faz para estar cadastrando aí na Amazon Prime É só você ter uma conta Se você já tem uma conta, é sucesso Eu já tenho uma conta lá, né? Que o meu amigo me emprestou Para poder estar utilizando lá para cadastrar Já que ele não joga o game Você pode estar pedindo para alguém emprestado também Falando, ó Me empresta aí, mano Não vou... Você explica? Mostra esse vídeo aqui para ela, tá? Ó Ó, eu estou usando por causa disso aqui Só para receber os prêmios, né? Lá da Amazon lá Não vai precisar de nada Aí ele te passa o contato Você conecta ali a sua conta De boa, tranquilo E resgata os seus prêmios aí Tranquilamente Se você já... Para quem já tem a conta É mais de boa ainda Que é só você fazer o login, entendeu? Você já está utilizando lá Só fazer o login Que você vai ganhar essas premiações aí Tem as datas ali Para poder estar liberando cada prêmio, né? Que nem vocês estão imaginando Vamos falar um pouco agora Sobre os modelos exclusivos aí Beleza? Esse é o modelo Punk Que a gente está vendo aqui agora, tá? Eu vou falar já as tintas Para vocês que vai pedir para utilizar Certo? Está pedindo de 10 tintas vermelhas 10 tintas amarelas E 10 tintas azul Não sei se vai mudar Esta quantidade de tintas, tá? Mas Essa daqui é a informação Que eu estou tendo no momento Para poder estar passando para vocês Certo? Não sei se eles vão mudar Que com certeza Não tem nenhum vídeo ainda sobre isso Tá? No YouTube Provavelmente depois que eu lançar esse Terá Agora Este outro modelo aqui Modelo Cáustico, né? A gente pode estar observando aí Que ele é uma... Mano Ela é bem futurista ali Preto com os neão verde, tá? Modelo exclusivo também Da... Da Cáustico E não está mostrando as tintas aqui Que ela está utilizando, né? Provavelmente aí A pessoa que passou Deve ser Algum mod Alguma coisa assim Não sei, tá galera? Mas Pelo menos a gente tem aqui Esta imagem Para poder estar Informando para vocês Modelo de mochila A gente vai ter ali O modelo Essa daqui está dizendo Que é Obtenha no pacote De Páscoa Então Ó a atualização de Páscoa também, cara Mano Muito louco, tá? Vou deixar um pouco A imagem aí Para vocês poderem estar observando Estilo de mochila Lebre, ok? A próxima mochila aqui É exclusiva Cáustico Que é o modelo raro também Que a gente pode estar observando aí Beleza? Obtido aí Na Amazon Prime Também vai ser um prêmio da Amazon Outro modelo Outro modelo aqui Exclusivo da Amazon Vai ser o modelo Do punk, ok? Que é mesmo da moto lá Certo? A gente vai adquirir aí Através da Amazon Prime E são esses aí Os modelos tudo, tá? Todas as imagens aí Que a gente tem Um vídeo bem rapidinho E trazendo a informação Para vocês Eu espero realmente Que vocês tenham gostado Se chegou no canal Através deste vídeo Se inscreva Seja muito bem-vindo Barque também As notificações Para você não perder Nenhuma novidade Beleza? Seu like é muito importante No vídeo, tá? Então deixe aí a sua avaliação Para o conteúdo chegar A mais pessoas Compartilhe Para um amigo lá Fala Aqui, ó Canal do Dark, mano Sucesso, beleza? Um grande abraço E fui!